Pois soooooom! BM Sidney 2023, quartas de final, Batboom vs. Cole. A Batboom vem de Siren, Zort, Chiron, Dunnitz e ele na pane! E a Complexity vem de Flop, Green, JT, Rauser, que ele... Ele jão da massa! E aí, né? Primeiro round é Complexity, vai ali, né? Toca aqui, toca ali. Boa noite, Gal Gal. Boa noite. Tirei um coxinho depois da 9Z e aqui estou. Aí, ó. Combinado, né? Olha. Ah, acabou passando ali, né? Deixei um human foul flat ali de boazinho também. Aproveitei para jantar, ficar um pouco ali, né? Na sala com os ratão, com a megera. E aqui estamos, passou rapidinho, né? Deu tempo nem de piscar. Será que aqui é call, velho? Será que aqui é call? Torcedor, o torcedor australiano está doidão, né? Pixie Bans, Anubis, pique do call, Anciente, pique da Batboom. E Vertigo é o último mapa, velho. Eu, pô, já é, né? Max Sound 12. Boa noite. Max Sound 12 termina 13. Eu estou pelo três mapas, velho. Eu estou hoje aqui, né? Para que esse confronto chegue num terceiro mapa. E que seja good aí para nós acompanhar, velho. Te amo, Gal. Te amo! E... E o torcedor quer... E... Nossa! Olha aí, velho. Aquele round padrão, né? Você faz um eco nessa expectativa de realmente tirar duas arminhas. Acho que duas arminhas é o objetivo aí safe. Ó, ó. E conseguiu aí, né? Ficar com uma Galhar e uma Mac 10, né? O torcedor australiano vai gritando USA! 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 Ele já conseguiu ficar lindo assim careca. Ele é... Tá parecendo a belíssima cabeça do meu pai. Que isso? 3... X? Seu pai careca também. X? Se falou chato ou se trata subs. Eu, cara, nada. Eu não... Eu não tenho as manhas, não, velho. Gal, um salve do meu amigo Nomão. Estamos trabalhando e vendo esse jogo Badaras. Ô, Nomão. Tamo junto, viu? Tamo junto. Salve, Gal. Salve. 23 meses aqui. Tamo junto. Um salve para a megera do Iago, a Alana. Olha, um salve aí. A Alana. A megera do Lago, o Iago. Que isso? Caramba, na fane. Desesperado. Por quê? Meu patrão me demitiu só porque descobriu que eu estava amadeirando a mulher dele. Que isso, cara? Agora estou desempregado. Mas Deus sabe o que faz. Ah, ué. Cara, olha o que o Nafane aprontou aqui, né? O Nafane, ele veio com a MAC-10 do round passado. Matou, pegou a K. É isso. Se poder contar com a sua presença e do jeito menor que três. Tamo junto, viu? Tamo junto, Lemedas. Tamo junto. Caiu na fane. Vai se... Olha, gringo. O filme Pixel cresceu. Te amo, tamo no disjunto. Valeu, Calabresa. Tamo junto. Nossa, chegou dando aqui, Halzerk. O bombe. Ah. Nossa, chegou. Chegou firme. 2x1, plantou a C4, é JT. 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 Estou feliz pelo fato da Furia estar invicta no CS-2. Sim. Estão de parabéns. Boa transmissão. E parabéns pela esperança. Muito obrigado, velho. Você é o cara. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Cara, JT, meu amigo. Olha. Salve, Calabresa. Às oito da manhã até agora. Depois vão dizer que foi sorte. Ah, a gente tenta, né, velho? A gente tenta. Tamo aí, né? Primeiro play-off do CS-2. Nós tinha que estar. Treze meses só de sub, mas eu que sou grato... Vou fechar as apostas, hein? Vou fechar as apostas. JT já chega. Leva um, leva dois, leva três. O homem está uma máquina. Salve, Gal. O adencial foi do Richarlison. Já entrei por tu. Gal, tu doido. Manda esses vinte e oito mil ar pra eu comprar de pó. Você é o cara. Que isso? Tamo junto aí, né? As apostas agora, ó. Encerradas. Ficou cinquenta e cinco por cento call. Quarenta e cinco por cento bet boom. Que tá sentindo um pouco, hein, velho? A bet boom aí, olha. 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 Tamo junto. Beijo. Tamo junto. Consegue Halzerk, duas kills, round armado aí, né, na Fanny Sirenzort. Vai escutando o pessoal indo pro Bombe B e não tem muita resposta pra dar, velho. Eu, né, talvez aí o ganho, o guarda tem que, ó lá, tem que se concentrar. Tamo junto, não pode se desesperar, velho, o que esse time da Batboom aí tem que fazer é lembrar, velho. Uma briga aí, esse mapa é pique da Complexity, Complexity jogando aí de TR. Mano, pique da Complexity, eu sei que muita gente tá conseguindo fazer um bom CT. Não é o caso aqui do time da Batboom. A gente já viu isso, né, um time pica. E você pica anubis, e você ainda deixa ele começar de TR, e você ainda deixa ele ganhando os rounds. É complicado, né, Batboom? É complicado. E você ainda deixa ele ganhar, né, um time pique. Quase que temos já em TNJ menor que 3. Tamo junto. Muito obrigado, viu. Le Magnis, tamo junto, Renan Piero, Urso Hanks, o Jardel aí, ó. Olha. Salve, Galgal, melhorando a madruga da rapaziada. Ó, tamo junto, viu. O Nester aí, que é enfermeiro, não ganhou o piso salarial e faltou Jim pra comprar o sub aqui, velho. Pera aí, deixa eu... Deixa eu fortalecer aí. Mas você já tá com o sub, viu, Nester? Eu não tenho nem como te fortalecer o sub, por que você tá com o sub? Na Fanny. É só ele que tá de M4? Tá na roda aqui, hein. Na roda aqui, hein, no meio dessa madrugada aí, né. Não são nem 3 horas da manhã, já sentiu a roda. Olha aí. Nada. Ó. Nossa. Ué, lixe. Ué, meu Deus. Meu Deus. 6x0. Tamo junto, viu. Eu compro ou não a loja? Que loja? M Minhoto. Se for o seu sonho, compra, né. Se for possível comprar, compra. Tá aí. Que loucura, cara. Gal, manda um abraço pra o meu amigo Andão. A mulher botou ele pra fora e ela tá dormindo aqui em casa. Já torei ele dois vezes. Ó, 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 ó. Tamo junto, viu. O amigo Andão. A mulher botou ele pra fora. Nossa. Brincadeiras à parte. Eu te amo, viu. Te amo. Vinte e nove meses juntos já e se Deus quiser estaremos por muito mais. Tamo junto, viu. Tamo junto. Menor que três. E vambora, né. Tamo junto e vambora aí. Madrugada. O pessoal tá chegando. O pessoal tá indo também. Muito obrigado. Tamo junto. O importante é que estamos aqui seis a zero. Já garante pelo menos o empate do lado do TR. O time do call. Escolheu o mapa. Anubis. Joga uma Anubis de qualidade. Ó. Caramba, flop. Meu amigo, o Sairon consegue a kill. Mas olha a pressão, velho. Olha a pressão. Ele já está maluco. O Halzer que chega com a bomba pra plantar o Dennis. É só ele aí, ó. O Dennis. Dennis. E é um X2. Ele ainda tem que levar o Elige pra ficar um X1 com o JT. Te levou bem de vida. Já, ó. Mas sua palavra me ajudou numa dúvida. E eu a que comprarei. Tamo junto. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, velho. E aí, ó. E o Danis. Ele chega e leva o clutch aí, meus amigos. 1X3. O homem resolve aí. O novato Danis, né. Tá aí, velho. Meus amigos. Nada mal, hein. Ele tava pedindo o QR Code aí. Tá na tela também, né. 5x5. Religião da massa ali. Ó. E aí, a gente tá vendo. Hoje à tarde não deu bom, né. Essa XM ali, né. Coladinha. O Insane tentou. O Simple já tentou. Muita gente tá tentando. Tamo junto. Tamo junto. Ó. Vieram pra cima do Nafane. Nafane que... Ó lá. Já foi na Fane. Essa XM aqui tá delicada, viu. Ô, TV. Tamo junto, Tio Bruneira. Tamo junto, viu. Te amo. Muito obrigado, velho. Um salve o Gabiru. O Minoto. O JT. Que vai aí, né. Abrindo os caminhos. 4x2. O cara ficou ali de XM. O Denis. Vai ter que fazer milagres. Já guardou. Muito obrigado. Obrigado você, viu. Já tá aí. Quem também, né. A gente vai amanhecer o dia juntos aqui. Mas já tem uns lugares aí que o dia vai amanhecendo, né. Europa aí, né. Os brasileiros que estão na Europa. Sua cabeça sempre foi grande assim. Sim. Na infância, alguém fez um boca a boca e soprou demais. Dá em sua cabeça e show. Não, não. Vai ser um tamanho normal. Já nasci com a cabeça desse tamanho, velho. Boa madrugada, Gal. Obrigado. Você é o João Soares do CS. Mesmo peso. Aí. Tamo indo, né. 7x1. Cara, eu estou aqui surpreendido no momento, velho. Não achei que a gente ia chegar assim, velho. Comecinho de jogo. Complexity botando essa pressão, velho. Que isso. Que pressão. O time da Complexity, velho. Fúria quando joga, Manito. A Fúria joga agora, né. A Fúria joga agora, né. A dois campeonatos. Robete Cup, dia 25, quarta-feira. E Thunder Peak, dia 27, sexta-feira, né. Quarta-feira e sexta-feira da semana que vem. A Fúria joga aí. Robete Cup. Começa a Robete Cup. E a Thunder Peak. Dois campeonatos na Europa aí. Bons campeonatos, velho. Doutor Laurindo Gal, TMJ. Doutor Laurindo. Tamo junto, viu. Doutor Laurindo aí. Tamo junto. A torcida. Gode torcida, hein. É, é. A U, né. A U, crowd aí, ó. Gode torcida. Pessoal tá animadão. Torcedora australiana aí. Fazendo a sua festa, né. Ó, o time da Batboom vai ter, né, P90 agora no Zort. Já tá um pouco tiltado. Cipaco CS2. Já tá um pouco tiltado com o mapa, com o jogo. Vai ter que fazer alguma coisa. Se arriscar, né. Na Fanny desiste da XM, vende M4. Situação tá boa, velho. Pro time do Call. Vamos ver como é que o Vai vai levar, né, essa situação. O Dani está ali, escondidinho. Vai chegando pela ligação do Nilo. Zort. Põe a P90 pra cantar. Ele chamou toda atenção. Olha o que ele fez com a P90. Olha o que ele fez. Chamou atenção. Pegou duas kills. Tá ótimo. Um x1. Halzerk. Mana a mana. É clutch. De um lado o Siren. Do outro lado o Halzerk. Fez HE, né, na Smoke. Vai gastando um tempo aí. Importante. Tem que pegar essa C4. Vai pegar agora. Ele tá de... Opa! Olha o torcedor. Olha o torcedor. Olha o... E aí? Foi com muita confiança o Halzerk, né. O torcedor foi ali. O Halzerk foi lá. E aí... Deu tudo certo para o Siren. Ó. Acelerou. Já vem o Zort. Segurou o primeiro. Não tá de brincadeira com essa P90 o Zort. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Que é isso. O Zort tá doidão. Na dúvida é pra frente, velho. Na dúvida é pra cima. Elige. 3x1. É só o Grimm. O Danis vai saindo. O Siren já avançou. Consegue aqui. Cara, todo mundo mirinha de atleta aqui, né. Não tem a C4. O Siren vai chegando por trás. O Zort ali, ó. Já chega. A Siren exorte. Aqui o Fica com o Siren. E aí temos 7x3. Vai conseguindo, né. Vai conseguindo. Aí a Batboom vai conseguindo se encontrar. Num jogo aí que começou super difícil pra eles. Eles estão garantindo aí, né. Mudou o Zort. O Zort tá ajudando bastante com essa P90. Se achou ali. Não tá com vergonha. Achou a arma. E tá indo, velho. Fé na P90, velho. Não tá com a marca. Tá indo, velho. Oof. O Swart tá ali só esperando O Flop Vai dominando aquela parte da água Queiram Tamo junto aí BJ Killerzinho, sub de presente Consegue aqui o Kyron Com a AUG envenenada A AUG que tá no meta 100% E aí vem, passagem caída pra água O Dani está ali esperando O Rauser que é o único que tá de pistola Vai abrindo na frente, tentando pegar a informação E aí você vê, abriram Pegaram a informação, movimentaram bem E a roda aqui, olha onde ele já estava A roda Que round aqui do call O Grimm pega a informação, tira a cara Tá jogando a dúvida Passa, Kyron Na Fane 2x2 Consegue aqui o JP E aí o Siren, sem muita firula Precisa chegar nessa bomba Tem o kit, não tem smoke E aí o 8 a 3 Olha aí o Neves Feliz aniversário Neves Da dupla adorada de noias aí do CS2 Marlon, tamo junto Gal, Gal, boa noite Boa noite Tem vaga pra desenvolvedor matriz Procredito em alguns lugares Para tentar me inscrever Não encontrei Você pode, se quiser me mandar seu currículo Pode mandar para Contato Arroba Gaules E eu sempre encaminho Os currículos que chegam Para o pessoal Do RH E da área responsável Por pedir as contratações Obrigado Um salve aí Sunrise 3x4 Consegue ali, né As kills O Zort Não está mais de P90 Foi o grande momento Que ele viveu Último round já, né Super ligeiro aqui Esse primeiro tempo O Zort Fase que ele consegue, né Faltou um pouco E aí chegou Danis Chegou ali um pouquinho Froxo É 1x3 Porque, cara Excelente Primeiro tempo aqui Do call, né Ó Excelente Ele ficou cego Situação duríssima Duríssima É Sem muita chance Para ele aí, velho 10 meses O xuxo Vai encontrar Viu, Eric Vai encontrar Eu vou curtir mais livros Com o VCS Da Trib Manda um salve Para a Negeira Juliana Negeira Juliana Um salve, Eric Tem que correr atrás Desse emprego, hein Só ficar assistindo live Não vai rolar, velho Mas Se você estiver correndo atrás E assistindo um Né Live Espero que Você esteja Empregado aí Em breve Aqui foi, hein Já são 4 kills É só o Danis Vai girando Se plantar Tá ótimo Vai ser difícil, cara Vai ser difícil Até plantar, ó Meu amigo Olha o que ele fez Olha o que ele fez Que jogada E agora Olha lá Jogou, hein O que vier O que vier Ai Por que ele deu a win Ele escutou algo Ele escutou Ele achou que o cara caiu Eu não sei o que ele achou Mas Não, é NT, velho É NT Tá sold out Porque A doação de goal points Ela Ela tem um limite ali, né E a gente vai ajeitando Vai colocando mais Mas ela tem Ela é tudo certinha Oferida 4x2 Complex Caminhando aqui Pro décimo primeiro ponto Tá nem aí Pra nada Queiram Ficou pouco É só na Fanny Vai ter que fazer aí chover E fez E fez Os três Vieram Pra cima dele O homem Bota A Bat Boom No jogo Olha o que o Na Fanny faz Precisava Da chuva E a chuva Veio Na Fanados Cara Tava Ó E abriram Você vê 3x1 O primeiro Velho A partir do primeiro Momento Que o primeiro Tenta matar É aquilo Velho Só morre os três Se o primeiro Se o primeiro Tenta matar Não é isso Que eu falo Toma Marreco Cara Vai Esse cara Complex Tá melhor Tá tendo Que trazer O pistol Quase foi No milagre Ó Nossa 2x2 Chegou ali Ó Houser Tá de scout Foi levado Siren Pode ser Tudo pode mudar O jogo É bom Os dois Times São excelentes Na medida Do possível A Bat Boom Jogadores Muito Talentosos Daqui a pouco Os caras Comecem a engrenar É melhor Resolver Logo Complex É melhor Resolver Porque se Ficar Aí moscando Se deixar Esses caras Entrar Na partida Quem vai Sair Dela É o Time Do Call Vai Morrer Vai morrer E aí 10 A 5 Ali ó Toca aqui Cara Toca aqui Valeu Valeu Pô Esse sofazinho Tá na Gucci Né Tem Pô Tem até Uma pessoa Ali Meio que Parece Um lanterninha Né De cinema Ali Porra Tá na Gucci Velho Saúl Gal Pensando muito Sobre a filosofia Assistencialista Nessa madrugada E pensando Como tenho Que melhorar Como pessoa Boa madrugada É isso Uma boa Reflexão Né Tentar ser A sua Melhor versão Vé Quase que um replay Ali né Tentou Com a nova E a nossa senhora Tomou ali o choque E é 10 a 6 Quando você Menos espera O jogo Aí Equilibradíssimo Vé 10 a 6 Depois Depois né Daquele Round Saço Olha lá Mais um Pro tênis Mais lá Ninguém viu Cara Pior do que Você Tomar isso daí É você Fazer no momento Que ninguém percebe Que você tá fazendo E nem festa Pra Né Pra essa sua Atitude Teve né Nó Tipo Fez em vão Nossa Nossa Que abalo Né Velho Nossa Abalo Ó Raul Zerk Tá de M4 Consegue Mesmo Né A vantagem Sendo de quem pica O Raul Zerk Conseguiu Boa Kill Slope Lá vem Nada Impossível Ronaldão Não vai deixar isso acontecer Não Velho Consegue Segurar Muito bem Aí né Duas kills Por Raul Zerk Quase que o flop Caiu Naquela passagem Mac 10 Vai tentar plantar Aqui Ó Uma bala Já tem mais um É o Queiron Ele vem Vai molotovar Lá dentro Primeiro planta Depois joga Ah Ele tem bastante coisa Bastante recurso Aqui hein Vai vir uma HE Não tem HE Pra vir Hum Vai morrer Ah hein Nossa O JT Ainda matou O flop Olha quantos copos O camarada Tá ali do lado Velho Olha caramba Mano Mas nem começou Tá ligado Velho Mas nem começou Rapaziada Olha Mas nem começou Mas nem começou QNs 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 Gal Você soube do movimento Frio VDV Naturismo Nacional Haverão protestos Caos Nossa Olha aí Que isso Alô Luisa Mel Alô Luisa Mel O canguru doidão Velho Olha Meu amigo Velho Olha Que loucura Cara Estamos aí 11 call 6 bat Boom Pessoal vindo Muito acelerado Velho A gente tá vendo Um jogo Dois times Underdog Chegaram na competição Sem muita pretensão Já estão no top 6 E estão vindo Um pouco acelerado Esse primeiro mapa Teve um pause Ternical Por causa do microfone Durante um tempo Mas com a bala Rolando F Tá doendo muito Ah velho Você vai ter que Se encontrar aí Você vai ter que Se amar mais Do que você ama ela Velho Na funny Consegue aí As duas eliminações O flop E o green É 4x2 Green E aí 12x6 Melhor né Complex Melhor Cara Xe xe Ou OT Rapaziada Xe xe Ou OT Na funny Na funny Na funny Tá tentando Na funny 13x15 É um dos que mais Matou Ganhou aquele 3x1 Tá com Uma pequena Moral É o mapa Cara A gente tá vendo Nesse S2 Uma coisa que a gente Tá vendo Também Bastante Olha aí É o time Ganhar o pique dele Quer picar Pica Mas tem que ganhar E é isso que o call Tá fazendo aqui Picou o primeiro mapa E já está aí Né Com o map Point 3x1 O Siren Como de costume A Batboom Vai ter que tentar Aí mais um milagre Foi assim No pistol Foi assim No armado E tá sendo aqui No provável Último round Ó Nossa Tem 45 segundos Pra trabalhar Vai girar A base CT aí Inteira O green Tá só olhando O Siren Foi Fez que foi Voltou Ele fez que foi A volta Dos que não foram 28 segundos Nossa Muito difícil A C4 Tá na boca Ali Ó Nossa E aí NT Né NT O jogo Tava previsto Aí pra voltar Agora Agora aí Ó Ué Ué Tá aí Tá aí Que loucura Né Tá aí Quem sabe Faz ao vivo O bicho Aí então Pistolzão Jogaram Nós Droparam Nós No meio Da trocação Eita Nossa 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 Tamo junto Viu Nightmare Que isso Só falta 20 Começou E acabou Né Temos aí Mais um round JT Pegando a última Kill aí Pra cima Do Nafane 1x0 Cara Será Velho Será Será Que é Complexe Aqui 2x0 Secaço Velho Real Verk A trade Vem Denis Consegue É Kill Porra Quem veio Deu catch Aí Já Tá virando Rotina Né Muito Obrigado Né Brigadão Aí Pelos Hosts Aí Vários Dias Seguidos Quem Tá vindo Aí Na Madrigada Muito Obrigado E bom Descanso Viu Cat É Cabeçuda Né Olha Irmã De Cabeça Aí Tamo Junto Viu Quem Tá vindo Aí Da É o Cat Estamos Juntos Velho Tem a Cabeça Maior Que a Tua Cara Quais Quais Os times Que você Acha Que vai Cair Ah Velho Pô É Difícil Velho Difícil É mais fácil Eu falar os que não Cai Né Velho A lista Dos times Que não Cai Santos Cruzeirão Vasco Da Gama Esses Esses Três Aí Esses Três Aí São as Únicas Garantias Não Vai Cair O Resto O Resto O Resto É Resto E Bat Boom Né Bat Boom Aí A Regra É Clara Plantou No Pistol Pode Forçar No Segundo Round E Vai Dar Trabalho Velho Consegue Aí A Bat Boom Né Mapa Escolha Agora Da Bat Boom E A Bat Boom Não Podia Sair Tão Atrás Igual Foi No Primeiro Mapa Igual Foi Na Nubes Essa Bat Boom Pô Cara Eu Vou Ficar Extremamente Chateado Se O Meu Underdog Se O Time Que Eu Falei Aí Se Né O Meu Dark Horse Que Eu Falei Pro Tigrão For Eliminado Pra Complex Com Toda Humildade Aí A Complex É Boa Demais Mas Pô Velho A Bat Boom Aí Vai Ter Que Se Virar Velho Pet Boom Vai Ter Que Se Virar Toma Marreco Porra Tá Procurando O que Aqui Nafane Porra Vai Esperar C4 Explodir Tinha Nada Que Arrumar Foi Lá Tentar Arrumar Mesmo Perdendo Pistol Aqui No Segundo Mapa Já Tá Né Num 2 A 1 Agora Armado Olha O Halzer Atropelado Atropelado Alguém Anotou A Placa Sorte 1x2 É O Siren Tá Numa Vantagem Boa Ali Né O Elite Tá Coladinho O Siren Vai Ter Que Jogar Com Calma Dá Vida Os Dois Estão Juntos Não Dá Pra Saber Se Eles Acreditam Que Ia Ficar Bem Mais Fácil Pra Ele Mas Ele Não Tem E Aí Ele Vai Recomeçar Vai Dando A volta Cara O Que Que Diz Hoje A Regra Manual De Etiqueta Os Dois CT Vão Ficar Parado Os Dois CT Não Giram Tá Ligado Tá Girando Agora Um Deles O Elijão Mas Ó Pode Ter Certeza Que Os Dois Vão Ficar Aí Nesse Bombe Ó Cara E Tá Fazendo Toda Uma Dança Ali O Siren Ele Foi 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 Ele Não Vai E Pode Repar O Porquê Eu Já Expliquei Do Porquê Mas Eu Explico De Novo O CT Ele Fica Com Medo De Morrer Se Mexendo Velho Ó Lá Ó Lá Ó Lá Não Não Ó Lá E Aí Ele Pediu Informação Né Ô Siren Pedindo Informação Pro Público Né Porra Tá Tem Nem É Brincadeira Né Velho Olha É Brincadeira Velho Tentou Ser Malandro E Tá Aí Perdeu Né Olha Tá Na Disney Velho Aí Ó Pedindo Informação Pro Público Velho Aí Ó É Tá Aí Ó Em Choque Em Choque Pô Não Gosto De Vou Torcer Pra Perder Quer dizer Se eu Torcer Pra Perder Aí Que ele Ganha Vou Torcer Pra Ganhar Mas Já Tô Torcendo Talvez É Por Isso Dois Dois A Dois Segura Aí Queiro Cai Dennis Também O Nafane Nafane Vai Tentando Nafane Vai Tentando Esse Smoke Ficou Horrível Né Ó Nafane Caro Nafane Né Que Zorte Aí Consegue Bet Boom Cara Bet Boom Eles Têm Uma Pegada Spirit 2.0 Não Tem Esse Time Pode Ser Que Não Seja Hoje Mas Já Vão Mostrando Que São Perigos 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 Olha Um Salve Pedrinho Ian Uma Boa Noite Viu Tamo Junto Olha É Isso Aí Mesmo Pedrinho Né Quem Não Tava Conseguindo Doar Lá No Site Tem Um Botão Abrindo Um Link Uma Nova Guia Que Botão Doe Agora Salve Bom dia Matamos Aí Na Madruga Vai Mais Fácil Vi Já Tsunami Vindo Gal Cara Vamos jogar Esse City Skylines 2 Aí Pode ter Certeza C4 Plantada Coloca Ali Né A Marmita No Chão E Aí O Zorte Finaliza Comemora O Kiron Tá Tentando Ali Né Tá Tentando Chamar Rapaziada Tá Tentando Trazer Ali O Torcedor E Meus Amigos A Gente Já Tem Aí Né Bat Boom 4 Complex 2 Aí Ó Vai Aí Tem Tão Torcedor Não Tá Muito Não Viu Velho Torcedor Australiano Não Tá Muito Não Tá Muito Convencido Da Bat Boom Não Velho Pessoal Tá Bem De Boa Ali Faz Sorte O Green Consegue A Espada Vai Conseguindo Aí Né São Três Quilos De HP Chegou Cairo Puxou 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 A Glock Tentou Papar E foi Papado Né Olha Aí Velho Guloso Né Portuga Tamo Junto Viu Muito Obrigado Pode Deixar Aí Que Esse City Skylines 2 Será Jogado Né 5 a 2 Sound Armado Bat Boom Fortíssima Né De TR Aí A Câmera Mais O Drone Da SL Tá Good Né Transmissão Daqui A Pouco Aí Né Daqui A Pouco Mais ou Menos A Gente Tem Aí O Segundo Jogo Do Dia Eu Tô Pelo Terceiro Mapa Aqui Olha o Nafani Nossa Será Merecia Marotou Pra cima Do Elige E Do Flop Mas Só Levou O Elige O Flop Devolveu Bom dia Bom dia Tudo bom Nossa Verdade Que Que Isso Que Obrigado Gal Obrigado Tribu Que Isso Isso Ele É Diferenciado Tamo Junto Muito Obrigado Ó Nosso Não Este muito esperto aparece em sua porta. Você deixaria o cacete entrar? Cara, eu deixo o cacete banir, velho. Opa! O Zort voltou. O Zort voltou. Estava plantando e escutaram, né? Escutaram o plant. Ih, deu de frente. Bateu com a tropa ali do Halzerk e do flop. Consegue a eliminação. Vai defusar. Um segundo mapa aí, né? Um pouco mais tranquilo. Um segundo mapa um pouco mais equilibrado, né? Pra ser sincero aqui. O Zort voltou. Um segundo mapa. O Zort voltou. Um segundo mapa. Um segundo mapa. O Zort voltou. O Zort voltou. as sombras são muito loucas né tá queimando e aí o flop pela molotov consegue aqui o fogo né o fogo que arde dessa molotov as labaredas são altíssimas o Zort já leva Grimm religião toma HE Nossa tá surdo morto o Zort aí 2x2 jogo aí o round pegado consegue rar o Zerk ah o Zerk tá num 7 barra 6 velho salve salve vai girando Dani está ali pelo meio vai vai molotovar tem aí o espaço para o plant ó isolou ele sabe muito bem velho né ele fez a molotov fez agora o pessoal pode ficar é eles sabem que ele não passou para o templo velho vai ficar bem difícil 5 tamo junto é obrigado pelo que eu precisamos de presente ó consegue aqui ó e consegue que isso jogou viu jogou velho que não vai lá cumprimenta olha nos olhos né que loucura cara são 23 são 33 meses muito obrigado até agora o que você está pensando no entusiasta da bola do que o nosso cara cara olha o entusiasta da bola né olha aí olha o entusiasta da bola o melhor clipe aí né um dos melhores clipes do ano velho caramba siren o espado o espado não né 5 7 teado velho isso vai 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 procurar lá uma bala e olha só deu certinho botou para correr o green saiu né com a m4 6 bat boom 3 call time da bat boom aí botando muito né muita pressão nesse primeiro tempo de tr o time do colo aí né vai tentando de algum jeito de ter alguma resposta salve gal obrigado por tudo que você já fez por nós tnj que isso tamo junto viu x um salve para galera né que não tá podendo acompanhar nessa madrugada mas vai tá acompanhando aí né nesta manhã nesta tarde nesta sexta-feira aí né nesta sexta-feira aí tamo junto também viu iem sidney a terra do canguru na austrália aí décimo primeiro round bat boom 7 complex de 3 tamo pelo terceiro mapa e aparentemente né a chance aqui é boa o time da bat boom já garantiu a vitória de tr a gente sabe que essa anciente aí o ctzinho dela é legal também quando começa a encaixar os rounds ct é só paredão não encaixou ali o siren vai passando tem dois ali na rosquinha round aqui extremamente difícil mas esse time da bat boom já trouxe alguns rounds difíceis né vem a molotov hoje o teu completa um mês de vida e tamo aqui tentando fazer ele dormir e assistindo um CS de qualidade nossa um salve pro Danilo olha o siren que isso ele não tinha conseguido encaixar a bala naquele ângulo mas depois encaixou não uma duas F5 aí né pra quem caiu aí cara tem gente que tá lisinho né tem gente que tá liso até o final não tem quem que tá liso aí até o final o Rio de Janeiro tá liso é então em alguns lugares aí tá dando um piripaque hoje né aqui não lagou nada mas eu sei aí que não é meme né em alguns lugares aí dependendo da sua operadora tá dando uns piripaque aí nervoso velho 1x2 mais um 1x2 né o o o o o e aí 7 a 5 segundo mapa segundo tempo do segundo mapa roda patboom 7 complex 4 b c b bom dia mal ele F Aqui acabou. Aqui acabou. Olha o tapão. É a Spirit 2.0. Na santa paz. God, né? Cara, em breve, velho. A gente vai trazer aí mais, né? Essa semana agora. Vamos ter mais games variáveis, né? Eu sei que... Dê, tamo junto. Eu sei que pros amantes aí, pros entusiastas dos games variados, não tem sido fácil. Eu não tô conseguindo jogar na medida que prometi. Dois meses nessa bagaça. Mas, né? Ainda vai rolar muita coisa, velho. Todo evento de Cities Skylines 2 que vai lançar. Já tamo com o jogo. 8x5. Muita coisa, né, cara? Muita coisa rolando. Muito... Cara, CS... O CS Go foi de base. E o CS 2 chegou. E tá gostoso. Não vou mentir, velho. O grande problema é que o lobbyzinho do abalo. Com o Nakano, com o Lininha, com o BT e companhia. Ele é God, velho. E aí, você... Pô... Toma, Marreco! Foi só uma. Mas foi uma bem dada. E aí, já sabe. Já escutou? Vai tentando. Consegue agora aqui. O 9x5 vem, né? É aquele gabarito. Conseguiu o plant, mas ficou, né? Não conseguiu o plant. Então, é o eco no segundo round. Quem matou no pistol, compra alguma coisinha. Quem não matou, não compra nada. Zenobia 14. Colosso gifteiro de dinheiro. Um súbito estrear alimentos. Muito obrigado, viu? Olha aí que é isso. Zenobia 14. Tamo junto aí, ó. Obrigado pelo samba de presente. E vambora, velho. 9x5. Armado. Armadão. Aí. Hum, JT. Vem a flashzinha. Meia aleluia. Nossa. Peraí. Com o flop. Voltou lá o Dunes. Parecia que tava pra ele. Nossa. Com os House Air, que tava só ali cobrindo. House Air. Ei. Olha a Zig Zower aí. Uou, velho. Nossa. Cara, uou. A gente tentou jogar outro dia. Voltei com a conta. Fiz umas quests ali com o garotinho. Mas, pô, velho. Não encaixou legal, velho. O World of Warcraft, eu acho que eu vou ficar devendo aí, velho. Mas, vai saber, né? Nunca diga nunca, velho. Porque, de repente, lança alguma outra coisa. É. Tamo junto, viu? Usava crack. O quê, cara? Elixão da massa. Round agora forçado. O time da Batboom. O que tinha tentou. E são dois jogadores. Três, né? Com pouca vida. Nossa. Quase. Grim. Grim castigando, cara. Será? Será que a gente vem pro 2x0 seco? Olha o flop sem diálogo. Todo mundo vive. E aí, o Canguru abraçado ali com um CTzão ali, meus amigos. Loucura aqui, hein? Loucura, velho. Olha. Confesso aí que... Senti uma parada agora nesse call, hein? 9x7. É óbvio, agora vai fazer uma economia. Obrigado. Que isso? Olha aí, F. Se era necessário, Gal. Agora as coisas estão se encaminhando. Olha aí. Tamo junto, viu? Graças a Deus aí. O mais importante é que agora as coisas estão aí se encaminhando e você tá bem aí, né? Graças a Deus. Agora é trabalhar aí, né? Firme e forte. Aproveitar esse bom momento agora, né? Salve de Doblin na Irlanda, Gal. Ô, Doblin. Caso eu fosse usaria o óculos do Kurt Cobain de novo. Ah, pô, velho. Usei no Major. Situações, né? Momentos especiais aí, quem sabe, na live aí, Beneficente. A gente... Vamos vendo, né? Vamos vendo, velho. 9 a 8. Caramba, olha. Bate a luz ali na carequinha do Elige, velho. Caramba. Fica só o brilho, né? Fica só o brilho. Fica só o brilho. Round importantíssimo aqui, hein? Queiron descolou o Maká. Tem as 4 M4. Bet Boom tá tomando uma pressão, mas ainda, né? Consegue tá na frente, isso que importa aí no placar. O time do Call juntou uma economia muito boa. Então, tem que fazer ainda 4 pontos a Bet Boom. E tem que pensar já no... Até mesmo no ganho ou guarda. Dennis consegue HS ali no flop também. Uma kill. Vem smoke. Esse smoke pra tirar, né? O zorte ali de trás. O Green já tá bem posicionado. Ué, pegou só na movimentação. Que isso? Eu pensei que ele ia, né? Eu pensei que ele ia. O Green consegue na HE, mas vem 1, 2, 3, 4. Kills ali pro time da Bet Boom, que encaixa a roundaço. 10 a 8. Por tal isso. Nossa, que caralho. Vive uma aventura, né? O nosso irmão aí vive uma aventura. Enquanto isso, tamo junto. Enquanto isso, o plant é feito. São 4 kills, né? Duas pro Green. O time da Complexity no 1x3. É só o Dennis. O time da Complexity não tá de brincadeira não, velho. Round rápido resolvendo aí. Quer levar pros finalmente. Ó. E aí? Tá aí. 10 a 9, cara. Pela primeira vez. Nossa. Hal Zerk toma metade ali. Mais da metade. 70 ali, né? Tava... De M4, o Dennis. Tirou ali 70. Mas não conseguiu muita coisa, velho. Vai trocando. É round aí, né? É eco do time da Bet Boom com alguma coisa. Né? Tem o M4. Manda. Cara, eu acho mais bolacha. E se a Pascoa já chegou? Porque o Elis de Cabeça de Ovo de Pascoa tá aí já. É. Fum. Ó. Pessoal animadão, velho. Nossa. Olha o Green. Tá na roda. Tá na roda, rapaziada. Tá na roda. O Espado. Meu Deus. Meu Deus. Ele tem ainda 17 balas. Valeu, velho. Valeu. Nossa. Cara, round importante é que mesmo perdendo, ele conseguiu aí tirar quatro armas e conseguiu aí, né, velho, deixar a economia da call. Porque o jogo tá empatado. Agora o jogo tá 10x10. A Bet Boom tem dinheiro. A economia do call, uma boa economia, mas, né, um pouco pior graças ao round aí, né, ao NT do Siren. Porque a economia, imagina como é que ia tá a economia do call, né, se ele não tivesse matado ali os quatro na fã e uma kill é pouco. O Dan está chegando, já resolve ali, ó. Precisa ganhar mais dois rounds pra garantir a prorrogação, pelo menos, né. Na atual situação aí do jogo, garantir a prorrogação é o primeiro passo, pra depois pensar em fechar. E aí o Raul Zerk marota, come smoke. O Raul Zerk é bravo, né, velho. Ó, ó. Consegue aqui, o Kai. No quê? E aí, 11x10. 11x10, comemora, tá por um pontinho pra garantir a prorrogação e está aí, né, por dois pontinhos pra garantir o mapa. E aí a gente ir pra esse terceiro mapa. A gente quer esse terceiro mapa? É a pergunta de número um, né. A gente quer agora aí quase 4h20 da manhã. Ó, tem jogador de Eagle, velho. Graças àquele round lá, tem jogador de Eagle agora, velho. Pra você ver como é importante. Pra você ver como é importante. Round do mapa aqui, round do jogo. Queiron tá de Aug. Tem conseguido um bom aproveitamento aí os jogadores de Aug. Consegue uma kill, puxou o Scope. E aí, Siren, duas kills, uma pra cada lado. O Elixão vai passando, ele que tava de Eagle, agora já tá de Zig Zower. É um soft A. Vem a smoke, vem a HE na smoke. Ai, não consegue parar o plant, não consegue pegar a kill. 3x3. Tá, vai ter que ir, né. 3x3, tem tempo, tem kit ali no zorte. Consegue a trade, boa, trade pro call. Erro, tiro. 11x11, tudo igual. É pause. Aqui é pause. Vamos trocar uma ideia, porque aqui é azedoso. Eles foram, olha o dinheiro que eles tinham, né. Eles tinham mais de 2.000, 2.200 ali. Eles podiam ter um round full, o próximo round. E eles optaram por dois forçados. Na Fanny. Cai ali, dois. Cai, três. Aqui tá tudo na mão do Queiron. Queiron! X1. Plantou! Tá no lugar proibido. E aí, Rauser. Cara, olha a calma, a frieza do Rauser, que não se afobou, não deu espaço, não recuou, não hesitou e ganhou o clutch. É match point complex, rapaziada. Tamo junto, match point complex. Olha aí, hein? Olha aí. É, ó. Cara, foi uma boa tentativa, o round passado da Batboom. E nesse round aqui, eles ainda têm, né, o... Ah, vou falar. Se for pra ser, eles ganham com isso daí, né. Com duas M4, uma Eagle, duas MP, foda-se, dois avançando rampa. Aqui foi, senhoras e senhores. Peço perdão pelo vacilo. Eu não sabia que essa Batboom ia chocar no palco, velho. Chocaram no palco, velho. Olha. GGOT. GGOT. É tudo na mão do Siren. E acabou!